Quando você está pensando na morte da bezerra, e a bezerra já morreu, existe um empobrecimento da existência. E esse empobrecimento da existência é consequência de um presente mal vivido. Quando você está pensando no que vai acontecer... É mais ou menos assim, pessoas mais velhas tendem a se lembrar mais, pessoas mais jovens tendem a antecipar mais por questões mesmo quase que matemáticas. É o que já foi vivido... Por exemplo, no meu caso, já estou muito mais para a saudade do que para planos de carreira, mas eu suponho que meus filhos sejam o contrário. Bom, nos dois casos é de se lamentar, por quê? Porque nos dois casos o presente está xoxo. O presente e o passado, o futuro e o passado são formas de escape de um presente desagradável, de um presente mal vivido, de um presente sem excelência, de um presente desalinhado da própria natureza, de um presente indevido, digamos assim. Então, de certa maneira, nós imaginaríamos uma felicidade sem nostalgia e sem esperança. Portanto, uma felicidade desesperançada.